E aí, Laine, conta pra mim como é que foi a mentoria individual comigo por esse mês aí que a gente esteve juntas. Olha, Janice, no começo eu pensei, nossa, eu não vou dar conta. É muita coisa, eu acho que eu não sou capaz. E aos poucos eu fui vendo que foi trabalhando dentro de mim, assim. Foi se movendo, foi se mexendo. E cada semana que passou foi um impulso e mais uma luz aqui em cima. E aí veio aquela vontade. Não, agora eu não vou parar, agora eu vou em frente. E hoje eu posso te dizer que eu tô tão animada, eu tô tão inspirada, eu tô com uma energia tão grande dentro de mim que eu não quero nem parar, mas eu quero continuar. E eu tô super, super animada, muito grata, porque pra mim fez muito sentido. Eu tô tão animada como há muitos anos eu não estava. E agora eu vejo a luz de novo e eu vejo um caminho pra mim de novo. Pra mim fez todo sentido, a mentoria foi ótima e muito grata. Gratidão, querida, gratidão.